Opa, vamos lá? Mais uma partidinha de Clash of Cold aqui, né? Pra gente praticar, pra gente treinar. Lembrando sempre você, treinar algoritmo é um negócio que vai desenvolvendo com o tempo, vai criando músculo mental pra algoritmo ali, tá? Então, não se assuste se você entrar no... Ah, puxa, nunca joguei, achei interessante, deixa eu entrar nesse joguinho aí. E os primeiros joguinhos você não conseguir nem resolver o problema dentro do tempo e tal. Acontece, tá? Normal, é assim mesmo. Tem que insistir, tem que ir treinando, tem que ir praticando. Eu jogo faz um tempo, então de repente, talvez, tem gente que é muito talentosa, que vai bater a primeira vez, ah, isso aqui é fácil, começa a produzir código ali e tal. Mas a maioria das pessoas vai olhar assim, vai falar, nossa, como é que eles resolvem as coisas tão rápido? Normal, tá, pessoal? É assim mesmo. O começo é devagar, e aí você vai ganhando fluência no negócio, tá? Então, vai treinando. Vamos lá, vai começar aqui, vamos ver o que eles vão trazer pra gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tum, esse era muito, muito, muito fácil, muito fácil. Então, vamos lá, o que ele dizia ali? Eu vou te dar uma string, exercício interessante aí, se você é iniciante em programação, é um exercício legal pra você praticar aí, tá? Mas a ideia era a seguinte, eu vou te dar uma string, eu vou pegar uma string qualquer aqui. E você tem que encontrar o primeiro carácter que não se repete na string. Se não tiver nenhum, imprime underline. Então, o que eu tô fazendo aqui, olha só, for 100s, pra cada um dos caracteres da string, eu vou na string e conto, quantas vezes aquele carácter ocorre. Se for uma vez só, quer dizer que ele não se repete. Aí eu dou input, aquele truque de, né, input vai, eu dei o primeiro input aqui, ele leu, tinha dados pra ele ler. Quando eu tentar esse segundo input aqui, o arquivo já acabou, não tem mais dados de input, então ele vai dar erro, mas ele vai imprimir o carácter antes e vai resolver o meu problema lá no clash. Se não, no final, eu dou um print em underline, beleza? Então, aqui ele vai pegar o A aqui, vai contar quantos A tem na string A, tem dois, beleza. Vai pegar o B, quantos Bs tem? Tem três, vai pegar o E, quantos E's tem? Tem dois, vai pegar o E, quantos E's tem? Tem dois, vai pegar o D, quantos D's tem? Opa, só tem um. Então, calma que vai dar igual a um, aí ele vai dar um input D, vai imprimir o D e sair do script, beleza? Foi facinho, foi rapidinho, levou 40 segundos pra resolver. E aí, como eu falei antes de entrar, tá, não tem problema, se você, nossa, eu não levo 40 segundos, eu levo 5 minutos pra resolver. Ok, eu também levava 5, é assim mesmo, tudo bem? Vou jogar mais um, vamos ver aqui. Porque esse aqui foi muito rápido. Já entrei no quente aqui, na hora. Vamos ver o que eles vão trazer pra gente aqui. Opa, esse é short, esse aqui pode ser mais longo. Você tem que calcular o valor do material num tabuleiro de xadrez pra brancos e negros. E aí, dizer quem tá melhor, só... Tem uma piada aqui, não vou perder tempo. As peças brancas são uppercase, as pretas são lowercase, beleza? Então, é isso, tá bom. Então, aqui a gente vai fazer assim. O valor das peças é igual a... Peão. Um ponto, bispo. Um ponto, cavalo. Um ponto... Não, bispo e cavalo é 3. Torre 5, rainha 9. Eu jogo com a rainha valendo 10, mas isso aqui é 9, tá bom. E aí eu vou copiar isso aqui. Eu vou fazer assim. Não, eu vou não. É desse jeito mesmo, é shortest. Lembra que é shortest? Então, eu tenho que encurtar as coisas aqui, né? Assim. Daí eu vou receber o tabuleiro. Não vou ler desse jeito aqui, não. Vamos fazer assim. O tabuleiro é igual a... Open0.read. Vou ler o tabuleiro inteiro. O placar. Vai começar em zero. E aí eu vou fazer... Pra cada... Peça. E valor. Isso aqui eu posso mudar o formato, hein? Vai ficar mais rápido. E vai parecer que vai ficar mais longo. A gente vai aumentar um pouquinho aqui. Eu acho que vai ficar mais curto. Vou pegar meu dicionário aqui e transformar... Em tuplas. Assim. Tuplas. 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 S mais igual a... T.Count. P. Menos... T.Count. P.Upper. P.Upper. Vezes V. Agora aqui a gente vai fazer... Se os dois forem iguais... Eu vou imprimir... Equal. Se não, eu vou imprimir. Se o preto tiver melhor... Black... Black... Mais... Uma string aí... Que é... Is better... Vou chamar de B essa string. Vamos lá. B é igual a... Espaço... Is better. Se não... White... Mais B. E aqui eu vou colocar booleanos. Primeiro booleano é... Score... Menor que zero... Score maior que zero... Vezes 2... Vezes 2... Vírgula... Ah, e na saída... Eu preciso colocar os valores do white e do black. Puxa... Perdi tempo aqui, né? White igual a black. Esse B do better aqui eu vou transformar no maiúsculo. E aqui vai ter que ser assim, olha só. White mais igual a countUpper... Vezes V... Black mais igual a count... Vezes V... E aqui eu vou fazer se... O B é maior que o W... E o W maior que o B... Seguido de W e B. Vamos ver. Bom, passei. Muito bem. Agora vamos ver se tem algum jeito da gente economizar aqui. Tem. Eu posso pegar essa variável aqui que eu estou usando num lugar só. E colocar aqui, olha. E aí economiza uns caracteres aqui. Foi pra 185. Deixa eu ver como está a galera aqui. Estão trabalhando. Estão trabalhando. Muito bem. E eu não sei mais aonde economizar aqui, não. Tá bom. Pra mim não tá bom. Vou enviar, vou enviar. Tá dizendo que eu não testei. Eu fiz uma mudancinha besta, mas eu vou testar, vai. A ver se faz uma mudancinha besta e... Olha o que pega, né. Vamos ver se... Bom, tá aí. Compartilhar meu código. Então, essa aqui, o objetivo era calcular o score num tabuleiro de xadrez, tá. Então, eu peguei o valor das peças aqui. Não dupliquei essa lista. Estou usando o upper pra fazer a conta do branco. E só o valor da própria peça pra fazer a conta do negro, tá. Então, eu não dupliquei a lista pra não ter que fazer... Escrever mais código. Aqui tem um truque que eu usei aqui, que é você pegar seu algoritmo e transformar ele em estrutura de dados. Isso costuma simplificar muito as coisas. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Se eu achar o link, eu vou pôr aí na descrição faz muito tempo. Não sei. Depois você vê aí se entrou. Mas é isso. Aí foram dois clashes agora, tá. Mas os dois foram fáceis, assim. Não tinha muito segredo, não. Dois exercícios que se você tá iniciando nesse negócio, inclusive, eu recomendo você tentar resolver. Aí parece bem interessante pra quem tá iniciando. Legal? É isso aí. Deixa nos comentários aí o que você achou. O que você tá achando dessa série toda de clashes. Beleza? Valeu.